Música Olá, está no ar o Informe SP que traz as últimas notícias da Assembleia Legislativa. Aconteceu aqui na Lespe, nova reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Veja como foi com Priscila Silvério. Na pauta da sétima reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foram avaliados 172 itens. Entre os projetos de lei aprovados, estão o de autoria conjunta entre os deputados, agente federal Danilo Balas e Altair Moraes, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de policiais militares. Em discussão, não havendo oradores escritos, está encerrada a discussão e votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo, não se encontram. Aprovado. Aprovados também os seguintes projetos de lei. De autoria da deputada Andréia Werner, que obriga a instalação de sanitários para uso de pessoas ostomizadas em estabelecimentos públicos e privados do Estado. Da deputada Dani Alonso, que estende às vítimas, por queimaduras, os direitos das pessoas com deficiência. Também aprovado o PL do deputado Guilherme Cortez, que torna obrigatória a disponibilização de serviços de psicologia e assistência social nas delegacias de defesa da mulher. Discussão, não havendo oradores escritos, está encerrada a votação, seja de acordo com o que se encontra. Aprovado. Um dos projetos aprovados trata da defesa animal, de autoria do deputado Rafael Saraiva, do União Brasil. Se deu esse projeto por um caso em Batatais, onde um vereador, a gente e a minha equipe, resgatou um cachorro chamado Gânicos, que se enforcou no meio das correntes e estava sufocando, infelizmente esse cachorro veio a óbito. E quando eu estive agora, recentemente no Rio Grande do Sul, tiveram casos assustadores de depois que a água baixou, os animais foram encontrados mortos e nas correntes. Então a gente tem que dar sempre a liberdade do animal, e isso deixa o animal mais estressado. Então é uma cultura lá de trás, desde quando houve a domesticação dos animais, o homem aprendeu a amarrá-lo, a correntá-lo. Então eu acho que a sociedade evoluiu e a legislação também precisa evoluir acerca desse tema. Aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Lucas Bovi, do PL, que veda a reprodução de músicas e vídeos que contenham qualquer palavra, termo ou expressão de natureza pornográfica ou sexual, em estabelecimentos de ensino público e privados do Estado. A gente sabe que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existem leis que proíbem já esse tipo de prática de uma certa forma, mas como muito bem colocou o deputado Altair aqui, não é porque você tem uma portaria com segurança, que você não tem uma tranca na porta da sua casa. Quanto mais barreiras a gente puder colocar na defesa das nossas crianças, melhor. Então é mais um avanço aí onde a gente vê uma sociedade onde cada vez mais meninas perdem a virgindade mais cedo. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é o deputado Thiago Auríquio, do PL. A qualquer momento eu volto com as últimas notícias do Parlamento Paulista. Legenda Adriana Zanotto